Salve, salve família do Pé na Voz, estamos aqui para mais um react no canal, família Esse trampo aqui, tá ligado, do Manu Chamome versus Sam 185, calibre da banca, tá ligado É na Yacht Records, se inscrevam no canal dos CRI aí, tá ligado Ative o sininho de notificações, já deixa o like E vambora para esse trampo, família, sem mais delongas, 3, 2, 1 Play VD, fuck, every beat turns into him O Cipin que pede vara, só vou tacar porque ela é gostosa Me pede tapar na cara, põe de lado a calcinha rosa E sabe dessa vida que ela gosta Putaria, droga, cara, pra nós faz uma proposta Me pedindo TBT, pode sarrachar Que a tropa aplica você Fudendo comigo, diz que sente mais prazer Que a tropa de 30, que ela quer curtir lazer Sabe que ela brota Quer vir me aplicar o chá de Xota Envolve o soco menor da tropa Usa em minha tetenta, mas sempre fica na bota Víte, se não pega, tá no toque da meiota Sabe que ela brota Quer vir me aplicar o chá de Xota Envolve o soco menor da tropa Usa em minha tetenta, mas sempre fica na bota Víte, se não pega, tá no toque da meiota É que o calibre da banca canta mais que a nita E se servir peitar a tropa vai ficar pegado É que o doutor já ligou, desce todas de 30 O final é triste, vai ter o CPF cancelado Todas essas puta quer colar pra ter vida de gringa O carro, o bicho tá passando, elas jogando o rabo Perdi a conta de quantos amigos eu perdi pra vida Que tentaram achar a boa no caminho errado Cada um com suas escolhas, cada qual com seu fardo Escolhe correr o certo no caminho errado O lucro aumenta nas esquinas com a branca o prensado E na comunidade nós faz o papel do estado O errado mais certo que o certo, no fim tudo tá incerto E nós correndo o risco de ter a liberdade vetada Caso certo pula pro errado, brilha o bico do ferro E a ponta da 380 vai deformar a cara Sabe que ela brota, quer vir me aplicar o chá de xota Envolve só com o menor da tropa Do ZM até tenta, mas sempre fica na bota Vitor, cês não pega, tá no toque da meiota Sabe que ela brota, quer vir me aplicar o chá de xota Envolve só com o menor da tropa Do ZM até tenta, mas sempre fica na bota Vitor, cês não pega, tá no toque da meiota Nossa mano, isso é som de cria, tá ligado Porra Isso aqui Isso aqui ficou pegado, tá ligado Nossa Cê é louco, cê é louco O certo, tem umas frases aí do Xamon, mano Muito pesada, tá ligado Ele versatiliza de um jeito muito Pra pessoa parar e perceber, tá ligado Eu peguei umas duas ali federal Que depois eu vou voltar e vou ouvir várias vezes, mano Cê é louco, trampo extraordinário, mano E refrão, cê é sem base Esse refrão aí ficou de lá, de lá, de lá E o take aí da filmagem também ficou bacana, tá ligado Acho que foi um take só indo e voltando Bota fé E acho que o calibre da banca já tá no Spotify também, né família Acho que tá no Spotify, tá Em breve disponível em todas as plataformas de itais, isso mesmo O trampo sincero, mano O Sam também me amassou também no início, tá ligado Mas na virada ali, puxar a mão, cê é louco Destruiu, mano Cê é louco Nossa Jeito muito chato, tá ligado De construir versos E de fazer trampo, mano Acompanho os status dele direto, mano Eu briso, bota fé Moleque do talento extraordinário, mano E calibre da banca aí Vem em piso, tá ligado Curtam, compartilhem, tá ligado Isso é som de quebra, tá ligado De ouvir no carro estrondando Curtir aquela vibe Deus abençoe o progresso de todos vocês aí Da produtora suas aí Muita fé e muita luz Yacht Records É nóis E aí